Bom, eu trabalho na IBM dos Estados Unidos, eu trabalho no Spark Technology Center. O Spark Technology Center foi uma organização dentro da IBM que foi criada em 2015 e basicamente não é ligada a nenhum produto, é mais envolvido na comunidade. A gente começou, como a IBM tinha escolhido o Spark como sendo a plataforma dela para a parte de Big Data e Analytics, a gente começou a contribuir para a community praticamente começando de zero até, acho que no final de 2016, o início agora desse ano, a gente já era o segundo maior contributor na comunidade e na parte de Machine Learning a gente era, acho que, o maior dos contribuidores já. E com isso a gente começou a expandir também, não só na parte de Spark, mas no Spark Ecosystem. A gente criou vários produtos, vários projetos na Apache como SystemML, Bahiri e outros, a gente trabalha no Tori e outros relacionados mais recentemente na área de Notebook Platform, que é o que eu vou estar falando hoje. Quem trabalha com o Jupyter aqui, já utilizou o Jupyter para fazer a Data Science? Legal, o pessoal está entendendo, pelo menos vai entender um pouquinho. Deixa eu só, para os que não conhecem, só passar mais ou menos como que funciona a plataforma. A gente tem o servidor, que é o Jupyter Notebook, que ele vai trazer para você uma interface web. Nessa interface web, basicamente, os Data Science vão estar desenvolvendo a plataforma de desenvolvimento deles para desenvolver os algoritmos de uma forma interativa. E quando ele pressiona o Enter lá numa célula específica para executar, isso aqui é executado no que a gente chama de Kernels. O Kernels, eles fazem uma abstraction da linguagem que você está utilizando e como é que ele vai ser executado isso daí. E quando a gente está nesse contexto de Big Data, geralmente a gente quer que isso seja... seja que ele seja executado num cluster, num cluster Spark, porque os recursos que você tem na sua máquina local ou numa máquina específica podem não ser necessários, ou porque você, por exemplo, queira estar compartilhando recursos caros como GPUs e outras coisas mais. Quando a gente fala em as características de uma plataforma, principalmente voltado para cloud ou voltado para redes, clouds internas, nuvens internas, a gente tem um cluster muito grande que é utilizado e a gente precisa começar a compartilhar esse cluster para todos os data scientists que vão utilizar para fazer os algoritmos. O que a gente estava vendo quando a gente tem algum cliente ou quando a gente estava mesmo desenvolvendo nossos produtos, nossos offerings para o cloud, é que tinha aquela coisa, 300, 400, 500 data scientists, eles iriam chegar pela manhã, iriam estar se conectando naquele notebook, conectando o notebook na plataforma e provavelmente ficariam lá pelo dia inteiro até de noite sair. Só que a gente começou a ver que a diferença de utilização disso era uma forma diferente do que a gente via com o batch jobs. Batch jobs, aqueles recursos estavam sendo executados, eles estavam sendo utilizados, acabou o job e pronto. Com o data science, a gente começou a ver que isso estava muito também de uma forma idle, de uma forma que ele podia ter ido tomar um cafezinho dele, ter feito alguma coisa, estar pensando o que é o próximo passo do algoritmo. Então, começava a trazer mais sobrecarga ainda na parte do cluster para que você, mesmo que não teria sido utilizado. Outra característica é que geralmente os seus dados vão estar no data lakes, eles vão estar disponíveis no cloud ou em uma outra oposição para você. E aí, o que aconteceu? Com o feedback que a gente estava tendo, tanto dos clientes externos, mas quando a gente estava tentando fazer nossos offers no BlueMix, por exemplo, o Watson Data Platform, a gente estava vendo que todo mundo que estava utilizando o Jupyter, até pelo motivo histórico de como ele foi criado, que ele veio sendo uma adaptação da parte do Python Console, ele era muito mono-usuário. Então, ele não tinha aquela parte de separação de usuários, todo mundo que estava acessando aquilo ali, ele iria estar acessando o mesmo folder do HDFS, por exemplo, porque não está por usuário. Os kernels, eles só são executados como processos locais, então você tem o bottleneck da sua máquina, ou se você está em um cluster, daquela máquina, daquele cluster que está hosting para você o notebook. Então, isso era muito problemático para as coisas que a gente estava fazendo. E foi por isso que a gente, sem contar com a parte de segurança, como era mono-usuário, não tinha muito para que ter muitas características de segurança na solução do Jupyter Notebook que a gente tinha visto no open source. Então, o que a gente tinha visto como soluções? O pessoal, como a princípio o Jupyter, ele é uma plataforma até, assim, que não consome só o notebook, ele não consome muitos recursos, é mais a parte do kernel que vai consumir, muita gente, eles estavam fazendo o quê? Para cada usuário que estava vindo, tinha meio que uma duplicação, criado um cluster para ele, e, dessa forma, ele conseguia, meio que, pelo menos, simular um ambiente multi-usuário. Porém, isso daí tinha um alto custo de hardware, de manutenção, porque você está replicando management node, coisas mais para cada cluster que você está criando, e não elimina a parte de consumir os recursos, só apenas os recursos locais. Com isso, foi o que inspirou a gente, basicamente, a trabalhar no Jupyter Enterprise Gateway. Esse Jupyter Enterprise Gateway, ele é um projeto novo que a gente praticamente está lançando, foi publicado, acho que, dois dias atrás, quinta-feira, ele entrou como um incubator no Jupyter.org. E o que ele faz? Ele é um gateway multi-usuário, escalável, que utiliza poucos recursos, e possibilita Jupyter Notebooks a compartilhar recursos de computação que estão em um cluster Spark. Quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, basicamente, a gente optou por três pontos como sendo os principais para a gente estar fazendo nessa primeira fase do projeto. Otimização de alocação de recursos. A gente vendo o pessoal que estava utilizando o Spark, como ele estava utilizando o Spark, a gente via que estava utilizando o Spark em Yarn Cluster Mode, que o que esse modo permite no Spark? Ele permite que você vai rodar os seus kernels utilizando todos os recursos que estavam disponíveis naquele seu cluster. Ele não fica mais utilizando o modo local, ou quando você está com o modo client, ele não vai criar o driver do Spark naquela máquina local e só depois usar os executores. Então, a gente também queria que o Yarn fosse o primeiro resource manager que a gente fosse estar utilizando, fosse estar suportando, mas a gente já sabia que a gente queria passar para vários outros, como Kubernetes. Então, a gente fez uma coisa bem plugável que você poderia estar adicionando outros de uma forma bem fácil. Outro requisito que a gente levou bastante em consideração é a parte de segurança. Como eu falei, a gente fez isso daqui, um dos clientes que estão utilizando são os nossos offerings no Bluemix, por exemplo, no nosso cloud, no cloud da IBM. E o nosso cloud, a parte de segurança tem requisitos muito altos. Então, eu acho que isso em geral, não só na IBM, mas toda a comunicação entre nodes, elas precisam ser propriamente criptografadas. Então, a gente fez com que todas as comunicações do Jupyter notebook da interface até o kernel, como a gente estava fazendo ele ser remoto, que fosse toda essa comunicação fosse criptografada de uma forma segura. E outra coisa, a parte de multi-usuário. A gente queria disponibilizar de uma forma segura, e a forma segura seria impersonando o usuário que estava executando o notebook. Então, a gente usou o Kerberos e a gente fez a delegação, utilizando a delegação de usuários que é disponível no Kerberos. E aí, a gente permite, consegue com isso, executar o kernel com o mesmo usuário que está launching o seu notebook. Isso também faz uma forma mais simples, porque é o mesmo usuário, tanto para opções interativas como para best, vai ser o mesmo usuário que vai estar sendo executado. E aí, você pode definir centralmente, centralizada, de uma forma centralizada, pode definir a ACL para aqueles usuários. Então, quais são as funcionalidades que a gente tem, que a gente fez, principalmente agora nessa primeira versão que está saindo? Então, a gente tem a execução de Jupyter kernels remotamente nos Cluster Sparks, como eu disse. Então, a gente pode, sai dessa limitação que o Jupyter tem de estar executando os kernels locais, a gente vai executar remoto. E com isso, quando ele vai, ele nasce em um determinado node, ele passa a informação para a gente e a gente consegue fazer a conexão remota. Os gerenciadores podem ser plugados, a gente no momento tem o Yarn, a gente tem um modo pseudo-distribuído também que possibilita para Spark Standalone, para ele fazer um round-hobbing entre os outros workers, para poder estar executando os kernels daquela forma. Melhor segurança, suporte de multiusuário com delegação de usuário. Como é que a gente fez isso? Um pattern que é utilizado nas aplicações Jupyter, no stack do Jupyter, basicamente você vai criando novas áreas no top do que já tem existente. Então, tem o notebook server, que todo mundo conhece, é o que faz o server dos notebooks, deixa você fazer todo o desenvolvimento. A parte do kernel gateway era uma parte que dava, não tinha muita remotabilidade dos kernels, mas deixava você executar os kernels em uma máquina remota. E a gente fez, mas quando ele chegava na parte remota, ele ainda era um processo local. E o Jupyter Enterprise Gateway, que praticamente ele vem e supersede o Jupyter kernel gateway, ele disponibiliza todas as opções que estavam disponíveis naquele componente, mas ele traz todas essas outras partes que eu estava te falando para os usuários que estão utilizando o Jupyter Notebook. Vamos dar uma olhada aqui, mais ou menos, um diagrama e ver como é que isso funciona, como é que a gente foi, como é que a gente desenvolveu, como é que isso vai funcionar. Uma das coisas que a gente estava utilizando e foi muito bom que o nosso colega da Hortonworks aqui ele deu uma demonstração, ele descreveu bem a parte dos componentes que estão utilizados em uma plataforma HDP, em uma distribuição da Hortonworks. E como ele falou, a IBM e a Hortonworks têm uma parceria, então muitas das coisas que a gente fez aqui, a gente foi testando bastante com os componentes da Hortonworks, mas a gente também tem a parte que pode deploy em qualquer, independente de qual plataforma você está utilizando. Então o que a gente tem aqui? No caso, o usuário X, que ele vai startar o notebook dele, isso vai gerar uma chamada para startar o kernel aqui. Tem essa camada de segurança, para o pessoal que está utilizando, como ele falou, um cluster da HDP da Hortonworks, o Knox faz tudo isso para a gente automaticamente já, e ele passa para cá dizendo que a pessoa está autorizada. E aí a gente faz aqui toda a parte de life cycle do kernel, onde a gente vai launch o kernel num cluster yarn, vai descobrir onde é que ele foi, em qual node que ele está, fazer a própria conexão, e de uma forma transparente, passar essa conexão e fazer a ligação entre o seu notebook e o kernel que você vai estar utilizando. E consequentemente, quando você executa uma célula, vai estar sendo executado lá com o seu usuário, de forma segura, com o seu ACL, para verificar o acesso aos dados que você tem e tudo mais. E nesse caso, utilizando o Kerberos como uma parte de segurança. e quando vem um usuário novo, praticamente o mesmo path é utilizado, a gente passa na camada de segurança, a gente vai estar sharing o mesmo cluster, geralmente um cluster grande, que pode ser um cluster de rede, local, ou pode ser na nuvem, e vai estar fazendo toda a parte de iniciação do kernel e a conexão dela. Então, aqui tem mais uma, a parte de de resources, como é que vocês podem estar acessando a gente. A gente está disponível no IBM Code, aqui é o link para acessar informações e tudo mais. A parte do nosso GitHub, eu acho que eu errei o link aqui, mas eu vou corrigir antes de vocês, Jupyter Incubator vai ser Enterprise Gateway, onde nosso código e tudo mais, documentação, está disponível. Uma outra coisa para o pessoal que queira testar e ver como funciona e tudo mais, eu sei que várias pessoas aqui falaram em termos da complexidade que é de criar um cluster, um environment de teste, eu acho que se vocês tiverem acesso a utilizar alguma coisa no ambiente de nuvem, tudo bem, se não, eu tenho um outro GitHub que eu criei na minha conta pessoal, que praticamente ele usa Ansible Scripts e ele vai fazer todo o deployment para você e você pode escolher entre fazer o deployment de um cluster Spark, só da parte do de notebooks e com suporte de Anaconda e tudo mais, tendo o ambiente Python todo disponível para você, então se vocês quiserem pode ou me conectar ou acessar lá direto, vai ser, acho que é Spark Cluster Install, o nome do GitHub. Mais ou menos era isso que eu tinha para falar para vocês, bem em forma bem rápida, eu acho que assim, disponibilidade para perguntas, o que vocês quiserem, estou disponível. Alguma pergunta? Pessoal, perguntas? Sim, a gente suporta, a gente está utilizando três kernels, o Scala, que é o Apache Tori, para Jupyter, o IPython e para R, o IR. e a gente tem toda a parte de exemplos do que você precisa para configurar o Kernel Specs, para estar disponibilizando o Cluster Mode, para o modo mais cliente e praticamente da mesma forma que funcionava da forma anterior, vai funcionar agora, você precisa apenas tweak se você for fazer o Cluster Mode. mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigado, Luciano. Aplausos Aplausos